olha aqui ó galera o vídeo de hoje estou com o nosso parceiro Cristiano com o cibite dele show de bola show de bola o cibite dele o Souto aguentou não olha o silêncio o Souto correu o Souto levou uma pegada do bruxaria levou várias pegadas do Cristiano galera olha esse vídeo observa foi pau no Souto foi pau o leão hoje passou mal valeu Cristiano obrigado mesmo obrigado mesmo pela pela visita aqui na coladinha que é inscrito dá essa força lá no canal galera faça a mesma coisa dessa força ajuda a turma aqui de Alagoas você quer de Alagoas você quer de fora também dá essa moral para gente e obrigado a todos pelos comentários e aí preservavam valeu Cristiano um abraço fica com Deus aí galera eu sou parceiro Cristiano para fazer o teste do cibite dele ele quer conhecer o leão vamos ver se o dele vai passar na prova o leão vai conhecer o pitbull viu olha ele já tá onde ele tá Cristiano ali olha para trás para tu ver ele já tá ali ó ó ó rapaz tá esperando vamos que vamos né vamos pro teste vamos pro teste Cristiano é um inscrito que dá sempre força lá pro canal agradeço muito a força dele sempre tá comentando é isso aí galera o vídeo de hoje é com inscrito Cristiano parceiro que dá força no canal agradeço muito de coração e vamos que vamos vamos pro teste vamos pro teste vamos pro teste agora é hora da verdade olha ele já tá ali esperando solto vamos lá vamos lá o parceiro Cristiano já pendurou olha e olha é hora da verdade galera tá ali ó ó ó ó ó ó ó ó oi ó ó ó ó oi ó ó oi ó ó ó ó oi ó e esse é bravo com Cristiano vou não encostei muito não porque ele chega perto para tu ver ele já está enxado aí já ele pegou na mão ele pegou na mão olha o Cristiano ele chega para perto mais para tu ver você vê esse sol também brigando para tu ver não é bravo não Cristiano é valente é não né mesmo que o seu belice que ele o pé dele e tudo mas ele não solta não Cristiano ele segura mesmo também ele manda na tala diga aí diga aí que esse bicho é valente Cristiano top top benando libero mesmo esse bicho com fraco não aguenta não Cristiano olha para a tala que ele faz na tala com raiva olha desistir para aguentar ele mesmo tem que estar fogoso esse bicho tem que ser bom mas também olha só do tempo que ele já está aí brigando aí para ver que eles se soltam já mostrei quando ele dá pegada quando ele dá pegada quando ele dá pegada quando ele dá pegada e segura ele solta aí na sua mão quando ele dá pegada quando ele dá pegada tu vai lá Cristiano é pega assim ele não solta não só para a gente olha gravou assim segura ele segura ele quando você vê quando você vê que segurou já vai para quase três minutos para que o vídeo não fique muito longo quando você vê que segurou tu vai lá pega ele de mão devagarzinho para a gente mostrar aqui é valente demais só do tempo que o senhor está aí com ele brigando aí já mostra o seu que isso é bom mas o senhor não dá porque ele está se coçando demais vai Cristiano vai devagarzinho devagarzinho olha está esperto Cristiano mesmo que ele esteja ali concentrado brigando mas ele está olhando ele está olhando olha o Natalo Cristiano morre o Natalo olha olha liga aí esse de perto já sei esse daí meu ele fica fogoso ele não pode ficar fogoso porque eu acho que ele quer mudar está se coçando travou? travou o tovalhado vai segurar vai segurar vai segurar vai segurar entregado na mão eita a gaiola aí aí o galho o galho que não aguentou a pressão o galho eita pega o parceiro Cristiano aí olha o Cristiano o galho que não aguentou a pressão olha o cara pensa que ele não quer nada eu não vou pegar não para ver se o teu pego ele de mão está vendo Cristiano? olha 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 está vendo? eita eita que se embriou para cá olha cadê ele? está vendo? e aí parceiro Cristiano viu? bruxaria porra não? é vacilou segura segura vamos terminar o vídeo vamos terminar o vídeo vamos ver se ele ainda vem né? ver se ele ainda vem que ele já levou um sarraboi aqui segurando bruxaria onde ele está ali ó onde ele está? olha vou segurar a tua ilha olha de novo olha agora foi Cristiano agora foi lá vai o Cristiano olha o parceiro Cristiano lá olha olha diga aí já levou dois sarraboi já colada bonita colada massa da pega vem pô ele vem o bicho gosta de brigar lá vai ele de novo na gaiola é está ali se coçando deixa eu cortar aqui o vídeo para não ficar muito grande para ele brigar a gente filma de novo aqui ó o cibite levou o pau o solto do do pitibu do Cristiano do Cristiano viu mas não bruxaria deu aquela pegada nele mas o foco o foco é o do Cristiano e o meu parceiro Cristiano aqui tamo junto viu aprovado esse bit dele viu o dele é máquina o dele é bom entendeu? o solto é é um leão é valente mas levou o sarraboi não quis saber mais não voltou mais não é isso aí galera você que não é inscrito se inscreve no canal deixa aquele comentário aquele like o combustível do canal e o cibite do parceiro Cristiano aqui tá aprovado viu é show de bola o leão passou mal na mão dele valeu galera um abraço fica com Deus tamo junto